Olha aqui o Ultrabook Celero, como é que a pessoa tem a coragem de falar que é um Ultrabook sendo um Celero, deve ser um Celero de qual geração, sei lá, nem se fosse da 12ª geração o Celero não parecia para porcaria nenhuma, nem se fosse da 15ª geração, mas o Notebook Ultra Intel Celero é de 4GB, eu acho que é por causa disso aqui, 120GB, SSD 14, 11, né, 1TB na nuvem, sacanagem, esse aqui vem com você, vão disponibilizar o pacote Office e dá 1TB na nuvem, dá quanto meu Deus do céu, acho que a conta do GMEI dá mais do que isso, mas deixa pra lá, Notebook Ultra, descrição completa, cadê, descrição completa, seja para trabalho lá, o Notebook UB 235, Ultra é uma ótima opção para o seu dia a dia, oferece o desempenho para recursos visuais emissivos, é, vou pegar até isso aqui para o meu trabalho, recursos visuais emissivos, copiar, valeu, recursos visuais emissivos, muito obrigado, até mais.